A semana inteira Eu me errei, mas foi coisa de momento Não deixe que isso acabe com os nossos sentimentos Me dá uma chance, não vai mais acontecer Só te faço esse pedido, porque eu não vivo sem você Por mais que eu tente, não dá pra esquecer Você feriu, você brincou com meus sentimentos Não tem chance, não dá pra voltar atrás Aguenta as consequências, não te quero mais Me perdoa, me perdoa, não vivo sem você Me perdoa, me perdoa, não vivo sem você Forró Chicote, o melhor forró de Fernando Sei que errei, mas foi coisa de momento Não deixe que isso acabe com os nossos sentimentos E não há chance, não vai mais acontecer Só te faço esse pedido, porque eu não vivo sem você Me perdoa, me perdoa, não vivo sem você Me perdoa, me perdoa, não vivo sem você Por mais que eu tente, não dá pra esquecer Você feriu, você feriu, você brincou com meus sentimentos Não tem chance, não dá pra voltar atrás Aguenta as consequências, não te quero mais Me perdoa, me perdoa, não vivo sem você Me perdoa, me perdoa, me perdoa, não vivo sem você Me perdoa, me perdoa, não vivo sem você Não vivo sem você Legenda Adriana Zanotto